Olá, bom dia, bom domingo para você que está aí na sua casa, no seu carro, na praia, no trabalho. Imagens da nossa base, base que eu chamo aqui que é um privilégio, né? Então vamos lá. 10h30 da manhã, a movimentação já começa a acelerar. Já começa a se perceber que tem bastante gente descendo atamolhos como a praia. De manhã cedo isso aqui estava vaziozinho. Eis que de repente, os que estão aqui já começam a acordar, os que estão de viagem já começam a chegar, os que moram aqui também começam a sair, afinal de contas hoje é domingo. E amanhã muita gente trabalha aqui, quer dizer, ou seja, na temporada muita gente trabalha aqui também. Então, a serra está limpa, algumas nuvens no céu, já fiz minha caminhada na praia bem cedinho, a água está muito boa, então desejo para vocês aí um bom domingo. E aproveitem aí, porque os próximos dias prometem lotação, lotação, lotação. E eu vou mostrar para vocês um pouco como é a vida de quem mora em Caragota Vila. E como é que ela vive, como é que é o dia a dia nessa temporada de Natal no Novo, onde a cidade chega a receber 4, 5 vezes, 6 vezes a quantidade da população. Está para vocês aí, tá bom? Então, até o próximo vídeo. E assim está começando a aumentar um pouquinho, mas está ainda dentro do previsto. Aí nos próximos vídeos que eu colocar, vocês vão ver que vai chegar a hora que vai travar tudo aqui. Um abraço a todos. Até lá. Tchau. Tchau.